Cabal Epic, jogue grátis com seus amigos, link na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamernara com mais um vídeo. E relembrar e viver, agora é a hora do quadro anos atrás. Eu trago um Gamerpoint que eu apresentei há 3 anos atrás. Dá pra ver ali pela data, ó, no dia 3 de julho, no caso de 2015. Bora da Play e ver quais foram as notícias do dia, o que que tava rolando na época e comentar, vamos ver. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamernara com mais um Gamerpoint. Primeiro, eu tô bem magrinho aí, hein? Agora eu voltei pra academia e já tô começando a ficar um pouquinho maroma de novo, hein? Se liga. Se alguém ainda tinha dúvidas de que a relação entre o Hideo Kojima e a Konami vai de mal a pior, se liga nessa novidade. Ixi, nessa época... Agora surgiu a informação... Nessa época o Hideo Kojima ainda tava na Konami, hein? Caramba! Depois de toda a treta que rolou, ele acabou saindo da Konami. O maior mistério, hein, em relação a isso. Então que o responsável pelo marketing da Konami recebeu ordens dos seus superiores pra nem sequer citar o nome do Hideo Kojima em nenhuma entrevista. Eita! Atualmente, o famoso produtor segue empregado na Konami fazendo o Metal Gear Solid V, mas tudo indica que logo após o jogo ser lançado, ele entre pra fila dos desempregados. E não ficou desempregado muito tempo não, hein? Logo, logo a Sony foi lá, ó, puf! A bocanhou o Hideo Kojima e atualmente ele trabalha aí em Death Stranding, jogo que não tem data pra sair, mas que promete bastante e bem psicótico, bem alucinado o jogo, bem doidão. Mas ele com certeza não vai ficar sem trabalhar por muito tempo, né? Com certeza. Ainda sobre a Konami, agora uma coisa boa. Eles liberaram um vídeo mostrando uma edição super especial do PlayStation 4. Olha só que da hora! Ela é toda tematizada com o jogo Metal Gear Solid V. O console vem em vermelho e cinza, o controle segue um padrão mais sóbrio e ainda vem junto uma réplica do braço robótico do protagonista do game. Lembrando que o jogo chega dia 1º de setembro pro PS3 e 4. Bom, o jogo já foi lançado, né? E bacana, realmente bacana essa edição de colecionador aí. Pena que eu não tive acesso a ela, mas bem interessante mesmo. Xbox One e 360. A versão de PC chega mais tarde. Olha, nessa época os jogos ainda eram lançados pra geração passada, hein? 360 e PS3. 15 de setembro. E chegaram novidades sobre o primeiro DLC do game Batman, Arkham Knight. Ah, nem me falem, Batman. Caraca, como quero um jogo novo do Batman. Mas, infelizmente, parece que tá longe disso acontecer. E esse primeiro DLC, vamos ver o que se trata. E ele traz quem? A Batgirl. O conteúdo vai estar disponível no dia 14 de julho pra quem comprou. Cara, eu lembro que eu joguei esse DLC. Achei ele um pouco curto na época, mas achei muito, mas muito aduado jogar com a Batgirl. Foi muito aduado mesmo. A Season Pass do game. Depois, ele vai poder ser comprado normalmente no dia 21 de julho. O DLC deixa o jogador controlar a Batgirl pela primeira vez na franquia em uma missão que se passa antes do primeiro jogo, o Batman Arkham Asylum, com direito a novos locais pra exploração. Foi muito da hora esse DLC. E a produtora ficou bem feliz com o resultado da fase beta do Gears of War Ultimate Edition. O período da beta rolou em meados de junho e o feedback dos jogadores foi de extrema importância pra eles fazerem... E agora a gente tá aguardando por Gears of War 5, né? Uma das grandes... Um dos grandes momentos marcantes da conferência da Microsoft na E3 2018. E aí, nessa época, eles estavam falando da Ultimate Edition do primeiro Gears, né? Nossa senhora... Melhorias na versão final do game. Como o tempo passa, hein? Já revelaram dados curiosos e interessantes. Se liga. Ao longo dos 8 dias de beta, foram 41 milhões de mortes. E destas, 1 milhão e meia com a motosserra. Participaram da beta mais de 700 mil jogadores. Eu na real não cheguei a jogar muito nessa Ultimate Edition do Gears of War não. E você, jogou na época? E a produtora do game, The Witcher 3, achou um jeito bem bacana de trolar os jogadores que acharam uma falha no game pra ganhar dinheiro fácil. Se liga. O macete funciona assim. O jogador vai em um local, mata as vacas e coleta os... Tô me lembrando disso, olha. Deixa eu até voltar. Tô me lembrando disso. Era muito bizarro esse macete. Olha só. Se liga. Ó, vamos ver. Macete bizarro. Se liga. O macete funciona assim. O jogador vai em um local, mata as vacas e coleta os itens. Depois, ele medita por um tempo, daí as vacas vão reaparecer e ele mata as coitadas de novo e vai fazendo o processo toda a vida pra ficar rico. Então, o que a produtora resolveu fazer? Simplesmente botar uma criatura enorme pra pentelhar a vida de quem tentar usar o macete. Nem é tão difícil assim derrotar um monstrão. Mas fica vindo um atrás do outro pra perturbar a vida do jogador. Bela atorulagem da produtora, né não? E esse foi o Gamer... Mandou bem aí esse Deep Project Red. E esse aí foi o Gamer Point, então, do dia 3 de julho de 2015. Como é bom relembrar o passado, né? E aí, o que você achou das notícias dessa época? Você chegou a ver esse vídeo na época? Deixe seu comentário. E agora, claro, convido pra que você continue no canal, clicando em algum dos casos que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Se inscreve, lembrando sempre de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like maroto é sempre muito bem-vindo e eu agradeço bastante, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau!